E aí, Romário? Chegou. Aí, rapaziada, a cesta com o Romário mandou pra mim, ó. Arroz, farinha, açúcar, feijão, pacotão de bolacha. Esse aqui eu vou comer, isso aqui é natural, né, pai? Farinha é bom. Bom, 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 bom. E aí, chegou, mais uma coisa aqui, hein? Quem falou, é, meu Tom, vai chegar um negocinho pra você aí, cara. Uma cervejinha boa aí. Falei, mano, pode mandar até pinga que eu tomo, filho, que não tem essa não. Mandou um fardinho disso aí, né? Ah, vou tomar uma jafe, você é louco, esqueça tudo, esqueça. Quer tomar uma, velho? Aí, geladinha, esqueça, esqueça tudo. É, foi carinha essa brincadeira aqui, hein? 223, 58 da cerveja, 168 da cesta. Romário, eu quero agradecer a você, não só a você, mas a todos os seguidores aí do meu canal, velho. Deus abençoe a todos, tamo junto. Essa cestona aqui tá linda demais, você é louco. Você gostou, pai? Você gostou? Vou dar essa cesta pro meu pai. Agradece o Romário aí, velho. Oi? Agradece o Romário aí. Valeu, Romário, beleza aí. Deus deu o dobro aí pra você, falou? Tudo de bom aí. Meu pai é meio... pau duro falando na câmera. É isso, rapaziada. Tamo junto, velho. Ah, quero agradecer a todo mundo aí também, a galera do Elodjob. Tá ligado? Rapaziada que vem ajudando no Elodjob aí. Certo? Galera que vem no projeto aí, uma PT. Um real no Pix, mano. Tamo junto. Tem as PT aí, você paga aí do Rafael. Já já vou abrir live. Acabei de sair do banho aqui também. E já tomei o café insano, mano. Já já vou abrir live aí e vou estar jogando aí com vocês aí. Fechou, rapaziada? Tamo junto, velho. Quer jogar com o botãozinho? Pix de um real, uma partida ranqueada comigo. Comprovante e ID no WhatsApp, sem erro, mano. Tamo junto, é nóis. Romário foi pra academia. Mas já já ele vai estar aí. Talvez ele jogue. Talvez ele deixe pra jogar amanhã. Só o Romário. O Romário, hoje, rapaziada, ele gastou, sabe quanto comigo? 323 reais. Tá ligado? Vou contar aí pra vocês que esses dias atrás aí... Tava com pouco dinheiro. Tá ligado? Aí o Romário pegou e falou assim, ô, Butum... Eu preciso fazer um exame lá de cardio lá, mano. Manda um pix aí pra mim, hein. Falei, quanto que é, mano? Ah, ele falou, eu tenho 20 aqui. Precisava de mais uns 20. Então, mandei o pix pra ele. Ele já ajudou muito, cara. Eu lembro até do Arthur Monzano. O Arthur Monzano fez a mesma coisa que o Romário fez aí pra mim. E é isso, rapaziada. Só tem a agradecer, tá ligado? O Manzano fez isso uma vez também comigo. E... Isso aí é louco. E agradecer também ao José também. Aqui, ó. Os equipamentos do José, lembra? Que... Ah, eu tinha esse bagulhinho aqui também que tá certo. Também, ó, rapaziada. Ah, daqui uns anos vai ter um... Daqui uns anos vai ter um PCzão aqui em... Bolado, filho. Bolado. Tá ali o headset, o foninho aqui, ó. Eu uso. Que eu falo com vocês. Tá ligado? Aqui, ó. Tá ligado? Daí ele fica na minha cabeça. Eu falo, até melhor, mano. O áudio sai melhor. Ó os negocinhos ali de plástico ali que eu falei... Pô, Mar, ó, a camiseta suja. Pô, no velho aqui. Isso aqui tudo, ó. Tudo do dedão. Pra não transpirar suor. E ali tinha um ventilador, mas queimou, rapaziada. O ventilador queimou, já era. Tá ligado? O Romário tava até... O Romário queria comprar um... Pergunta até o Mutum. Tem... Tem 220 aí, mano. Vou mandar um ventilador fudido pra você aí. Tá ligado? Falei, não, mano. Não é disso não. Daí ele enviou aí, mano. Deus abençoe, Romário. Tamo junto. E muito obrigado aí. Tem 81 partidas ainda pra jogar com o Romário. E o projeto aí vem dando certo, cara. Graças a Deus tá tudo tudo certo. E só tenho que agradecer a vocês aí. Porque se for depender de empresa Monton, tá ligado, rapaziada? Se for pra depender de YouTube, não dá, velho. Não vai, tá ligado? Não vai. Só quem passa por isso sabe. Então eu sou muito grato por ter vocês aí. Deus abençoe. Porque se não fosse vocês... Ó, esquece. Não teria nada, filho. Nada. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até já, já. Nós. Tchau, tchau.